Morro, bom dia. Bom beninho, oi ente, né? Contento que vos nantes sintonizamos a ave a trobe. Promeco nos comienza, nos dá-se unha palavra de oração. Nostra reza? Amoroso e tierno, Tata. Senhor grande, bota. Bo merecê-nos alabança e glória. Tata, abota um Deus maravilhoso. Tata, nos dá entrega-nos um mês de bom man. Cuida e forma-nos, Senhor. Nostra agradecível, Tata, para o Espírito Santo limpar-nos de maldade e nos dá-se abstentar nos meses de sorte de maldade. Tata, siga fortalecendo-nos de renda interior. E o dê-nos também, Senhor, para nos postar de papia a palavra de enganho, a palavra de xuxa, de acimento de rei do Senhor. Quando a senhora não a palavra de papia todo dia, Senhor, para a palavra de edificar um para o outro, Senhor. E o dê-nos para a distinção de pessoas, Tata, de tratar o outro com indiferença, por lá de nos tratar o outro com amor e ternura, Senhor. Dê-nos, Senhor, a nossa dona Nabu, para que é Deus de nossa salvação. Cuida-nos, Senhor, e fortalece-nos, por dar-nos todas as faltas na nossa agradecível, junto com o perdão de nos picanam, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostalessa foi de e-book, e foi para medo de que a mita Biba, de a profeta Senhora Ellen White, e a meditação de Ave 31 de Juli está intitulada, Estabelecer den e-berdade presente. Pensei, sempre não me tá claro para recordar boço e cosna aqui, mas que boço sabe e não acaba. E agora estabelecer den e-berdade que boço tem agora. 2 Pedro 1, versículo 12 Nostalessa querendo sem nenhuma dúvida que Cristo está vindo pronto. Essa é a que não tá fábula para nós. É uma realidade. Nós não temos nenhuma dúvida. E para anos, nós não temos nenhuma dúvida tampouco que é a doutrina que não está mantendo a ave da verdade presente, e que não está acercando o juízo. Nós estamos preparando para topar com Cristo. Quem é guiado da legião de Angla e Santo, mestre aparecendo em e-berdade de selo, para donar-nos um fiel e não é um reto, é toque final de imortalidade. Ora com Cristo bem, e não está bem para limpar nós de nos picanam. Nem para quitar o defeito de nosso carácter. Tampouco para curar nós de nossa debilidade, de nosso mal temperamento e mal hábito. Se é trabalho aqui, eu vou fazer assim para nós, é o eu vou realizar para o meu Jesus subvenida. Ora com o Senhor bem, e não está santo, e não está santo. E não está preservando tanto na culpa espírita de santidade, de santificação e honor, e ora eu não recebi o toque final de imortalidade. Mas se não está injusto, impuro e xuxi, ele permanece assim para sempre. Na Jesus subvenida, nenhum trabalho ele guarda assim para nós, para queira de um defeito e dê um carácter santo. O refinador, o refinador, ele não sinta o momento aí, para efetuar o seu processo de refinação, e para queira de um picanam e de corrupção. O trabalho é o trabalho aqui, mas ele vai realizar para nós. No momento aqui, Deus vai investigar e vai provar o seu povo. O carácter é o que ele vai formar. O que ele vai colocar valor na moral de imbalança, e vai fazer isso, e não mantém fielmente um registro de tudo e feito de tudo e de tudo. E assim, o Deus, o coração e o coração de tudo rende, o terceiro, na claridade, tudo e o que ele vai esconder na escuridão. O caminho da corrupção e viaja, não está nem consciente de uma existência e presença, para assinar a pedra aqui, com a troca e progresso de verdade, para o que está. Depois de Jesus virado, Deus não tem nenhum tempo de graça de um futuro, de um tempo para preparar para a eternidade. Também, a vida aqui nos mostre a vista o pão de justiça de Cristo. Essa aqui é a nossa única oportunidade, para formar carácter, para a Bíblia e Cás, para o que está a preparar para o que está a obedecer o seu mandamento. Querido ouvinte, com Deus bendicionado grandemente. Passe um feliz dia e até amanhã com Deus queira.